Saudações jovens cibernéticos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o novo filme de Transformers já teve o seu título, data de estreia e detalhes revelados. Detalhes que me deixaram bastante empolgado porque esse filme promete trazer muita nostalgia. Além de se passar alguns anos depois de Bumblebee, ele promete uma adaptação de uma série animada lá da década de 90 que trazia novas facções de robôs alienígenas. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de mais nada, já curte o vídeo e se você não conhecia o canal, se inscreva no canal pra dar aquela moral e pro YouTube distribuir melhor o nosso conteúdo na plataforma. É claro. O próximo filme de Transformers promete ser uma adaptação de Beast Wars. Pra quem não lembra, Beast Wars foi uma série animada que foi ao ar de 1996 a 1999 que expandia mais esse universo de Transformers e trazia outras facções além dos Autobots e dos Decepticons. Essa animação trouxe uma inovação pra época porque ela era completamente em 3D e trazia como protagonista um macaco cibernético chamado Optimus Primal. Mas calma, ele não tem nenhuma relação com Optimus Prime. São personagens completamente diferentes. Apesar de trazer dinossauros e outras criaturas, essa animação se passava num futuro distante do universo oitentista que nós conhecemos na série clássica. E tudo aconteceu depois que o Megatron roubou o disco dourado de Cybertron. Nessa série, ao invés de carros, todos eles se transformavam em animais. E como o título sugere, é uma referência a esses personagens. A confirmação veio através do próprio perfil oficial dos Transformers, que declarou o seguinte. A batalha na Terra não é mais entre os Autobots e os Decepticons. Maximals, Predacons e os Terrorcons se juntam em Transformers Rise of the Beast nos cinemas em 24 de junho de 2022. Falamos do que é oficial e agora vamos para as informações que o Collider trouxe pra gente. De acordo com o Collider, a trama vai se passar uns 7 anos após os eventos do filme Bumblebee. E a trama deve se passar em Nova York e também no Peru. Para alegrar a grande maioria dos fãs, o grande protagonista e personagem central desse filme será o Optimus Prime. E nesse filme será explorado o passado dele e como ele se tornou o grande líder dos Autobots. O filme será dirigido por Stephen Caple Jr., responsável pelo filme Creed II. E o roteiro é de Joby Harrell, responsável pelo roteiro de Army of the Dead, da Netflix. Enquanto a produção fica com Lorenzo de Bonaventura. Na minha opinião, se esse filme manter a mesma estética, narrativa, todo aquele tom que nós vimos em Bumblebee, com muita nostalgia, com muitas músicas legais da década de 80 e 90, esse filme tem tudo para ser espetacular. E aí, vocês já estão prontos para ver dinossauro, gorilas, rinoceronte, ou a bicharada combatendo em meio à cidade de Nova York? Deixe aqui nos comentários qual é a sua expectativa para Transformers Rise of the Beasts. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.